A importância Fabrício, é o homem da bola parada do Corinthians, uma boa oportunidade para a equipe paulista. E próxima bola, também o Duque, é opção com o pé esquerdo, a arbitragem autoriza. Vem para a bola o Fabrício, chute colocado, gol do Corinthians! Fabrício aumenta a vantagem corintiana aos 20 minutos do segundo tempo, com uma belíssima cobrança de falta. Talento não tem idade, mais uma vez, repare como ele vem com a parte interna do pé e joga no ângulo do goleiro Jonathan, por outro ângulo. Corinthians aumenta, Corinthians 2, cruzeiro 0. Essa teve curva, foi bonita, mas tem uma característica muito semelhante ao gol dele na partida de ida, uma pancada de fora da área. Como ele consegue fazer, essa bola tem uma trajetória descaindo atrás da barreira. É impressionante, no chute lá na Arena do Jacaré, ele pega na cara.